cabelo hidratado agora eu vou fazer a fitagem tô usando esse creme tá e aí vocês vão pegar o creme um pouco assim e passar no cabelo aí eu vi duas maneiras tá eu vi uma eu vou tentar as duas mas eu vi uma que é assim vocês vão separar no pequeno cabelo fazendo isso só na raiz e deixando e via outra que é assim a menina passa a mão tá e faz isso ó e amassa não sei qual que eu vou fazer agora olha aqui tem que ser pouco cabelo eu acho que vou tentar essa aqui vai demorar tá acho que essa aqui funciona mais né meninas mas acho que vai demorar muito imagina esse cabelão aqui ficar fazendo isso em todos vou ver se pegar é que eu tenho que pegar no filho da escola eu acho que vou fazer isso aqui mesmo e já volto a postar o resultado tá então tá até aqui tudo certo né vão pegar passar o creme e aí enrolar solta pega mais um pouquinho vai lá perto da raiz enrola segura um pouquinho solta tá então meninas estamos quase acabando tá vou fazer essa última aqui pra ter certeza que vocês conseguiram ver direito tá tô dividindo o cabelo tá divido divido vai dividir mais um pouquinho pronto depois que eu dividi assim eu meto o dedo faço creme tá faço creme aqui é a primeira vez que eu faço tá meninas passei o creme eu vou coloco o dedo aqui tá e automaticamente vai dividir tá aí dividiu eu tento segurar dividido vou bem na raiz peraí enganchou aqui vou bem na raiz e enrolo bota mais um pouquinho de creme acho que coloquei muito pouco essa parte de cima é ressecada bastante aí enrolo tá a próxima vez acho que vou fazer fininho fiz muito grosso agora com a minha primeira vez vou testar pra vocês vou juntar de novo dividir cabelo tá pronto peraí vou bem pertinho enrolo 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 e trago não faz força tá só enrolando divido aqui em duas enrolo enrolo enganchando e pego outro e enrolo o cabelo tem muita parte lisa ainda olha aqui aqui enrolei aqui depois de cedo vamos ver como aplicar tudo isso então meninas dormi com cabelo solto tá só que assim a fitagem ela funciona funciona muito tá só que a parte lisa ela é difícil não pega tá vou mostrar a vocês agora e a hidratação eu já usava ela ela é muito boa deixa o cabelo com brilho muito brilho deixa o cabelo gostoso só que assim é é as minhas pontas com a química tá muito grande mas eu vou mostrar a vocês agora que a parte que tá sem química funcionou mesmo só faria finas que eu fiz muito grossa tá vou mostrar a vocês agora olha aqui tá vendo o gachinho imagina esse cabelo todo assim que lindo iria ficar certo aqui tá com a química tá com brilho ó tá seco o cabelo tá meninas dormir com ele já seco e fica gostoso o cabelo tá então funciona funciona mesmo tá fica até a parte que que tá com química tá gostosa tá com brilho tá vendo então funciona faz que ó vai dar certo beijos e até o próximo vídeo o